Olá, alunos da TV Escola Jaboatão! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou Jefferson Oliveira e, juntos, nós vamos estudar a matemática do quarto e quinto ano. O tema da aula de hoje é tipos de frações. Antes da gente começar a aula, nós vamos resolver o desafio que foi lançado na última aula de fração. Vamos ver? Zé Amaro está vendendo laranja e ofereceu ao seu compadre Batista. Olha só como Batista respondeu. Aceito uma laranja? Só um sexto. Hã? E, compadre, cê gosta mesmo de laranja, hein? Represente a fração falada por Batista no círculo abaixo. Bom, Batista falou a fração um sexto. Nós temos seis no denominador e um no numerador. Se o denominador é igual a seis, nós vamos dividir o círculo em seis partes iguais. Observem. Duas, quatro, seis. O numerador é igual a um. Portanto, nós vamos pintar uma parte do círculo. Bom, representamos a fração falada por Batista, um sexto. Para que a gente possa prosseguir, nós vamos voltar a alguns conceitos trabalhados na aula de fração. Observem. Mônica ganhou uma barra de chocolate e observou que a barra veio dividida em quatro partes. Ela resolveu comer dois pedaços e representar a parte comida em forma de fração. Observem. Mônica tem uma barra que está dividida em quatro partes iguais. E Mônica decidiu comer duas partes, ou seja, dois quartos. Bom, dois representa a parte comida por Mônica. E quatro, a quantidade de partes que está dividida a barra de chocolate. Formamos a fração dois quartos, onde quatro é o denominador. Indica em quantas partes um inteiro foi dividido. E dois é o numerador. Indica quantas partes foram tomadas do inteiro. Portanto, gente, fração representa uma ou algumas partes de um inteiro que foi dividido em partes iguais. Bom, resgatado esses conceitos, vamos começar a aula. De acordo com o valor que nós temos no numerador e no denominador, nós podemos classificar as frações em frações próprias, impróprias ou aparentes. A fração própria é aquela cujo numerador é menor que o denominador. Dizemos também que ela é própria quando é menor que o inteiro. Observem a situação. Magali tem uma barra de chocolate que está dividida em 16 partes iguais. E Magali resolveu comer quatro partes, ou seja, 4 dezesseis avos. Bom, vamos representar a parte comida por Magali em forma de fração. Nós temos 16 no denominador, pois a barra de chocolate foi dividida em 16 partes iguais. E 4 no numerador, pois Magali resolveu comer quatro partes. Formamos a fração 4 dezesseis avos. Observem que 4, que é o numerador, é menor que 16, que é o denominador. Portanto, a fração própria representa parte de um inteiro. Vamos ver outros exemplos. 4 sétimos. Observem que 4, que é o numerador, é menor que 7, que é o denominador. Portanto, nós temos uma fração própria. 3 quintos e 1 quarto ou a quarta parte. A fração imprópria é aquela cujo numerador é maior que o denominador. Dizemos também que ela é imprópria quando é maior que o inteiro. Olha só essa situação. Magali tem uma barra de chocolate que está dividida em quatro partes iguais. Ou seja, ela tem quatro quartos ou um inteiro. Magali resolveu comer duas partes dessa barra de chocolate. Ou seja, dois quartos. Quando Magali estava comendo, os seus amigos apareceram. E Magali não quis fazer feio. Resolveu dar um quarto a cada amigo. Ela deu um quarto ao Cebolinha e um quarto ao Cascão. Só que Magali percebeu que faltaram Mônica e Chico Bento. Então, Magali resolveu pegar outra barra de chocolate. Ou seja, outro inteiro. E Magali deu um quarto a Mônica e um quarto ao Chico Bento. Bom, vamos escrever a fração que representa a quantidade de chocolate que eles comeram. Bom, seis indica a quantidade de partes que eles comeram. E quatro indica a quantidade de partes que a barra de chocolate foi dividida. Formamos a fração seis quartos. Observem que seis, que é o numerador, é maior que quatro, que é o denominador. Portanto, nós temos aqui uma fração imprópria. Ou seja, a fração imprópria indica um ou mais de um inteiro. E é através da fração imprópria que nós podemos encontrar também os números mistos. Mas isso nós vamos ver mais na frente. Vamos ver outros exemplos. 4 quartos mais 2 quartos é igual a 6 quartos. Observem que 6, que é o numerador, é maior que 4, que é o denominador. 5 quintos mais 4 quintos é igual a 9 quintos. 9, que é o numerador, é maior que 5, que é o denominador. Portanto, nós temos aqui uma fração imprópria. Fração aparente é aquela cujo numerador é divisível pelo denominador. O seu valor representa um número inteiro. Olha só, assim que os amigos de Magali foram embora, ela resolveu comer as duas últimas partes do chocolate. Ou seja, ela comeu 2 quartos. Então, gente, vamos agora escrever a fração que representa a quantidade de chocolate que eles comeram. Nós temos 8 no numerador, pois indica a quantidade de partes que eles comeram. E 4 no denominador. Formamos a fração 8 quartos. 8 é divisível por 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. 2 o quê? 2 inteiros. Bom, a fração aparente resulta em um número inteiro. Vamos ver outros exemplos. 4 quartos mais 4 quartos mais 4 quartos é igual a 12 quartos. 12 dá para dividir por 4. 12 dividido por 4 é igual a 3 inteiros. 5 quintos mais 5 quintos mais 5 quintos é igual a 10 quintos. 10 dá para dividir por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2 inteiros. Bom, agora é com você. Pega o seu caderno e a sua caneta e faça a anotação do desafio. Das 6 fatias da pizza de calabresa e 4 queijos abaixo, Magali já comeu 3 fatias. Considerando-se o total de fatias, a fração que representa o número de fatias que Magali comeu é... Depois, classifique a fração encontrada em própria, imprópria ou aparente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um forte abraço virtual e até a próxima!